Música Já trazem consigo uma vivência com a matemática, né? A vida cotidiana deles, o ato de comprar, de vender, né? Isso aí é uma influência da matemática. A matemática está em tudo, né? Tudo da vida da gente. E a gente vive subtraindo, a gente vive adicionando, vive multiplicando, vive dividindo. E a gente tem que aproveitar isso aí e trabalhar o conteúdo programático da escola. O negócio é passar, tem que fazer a prova e obter bons resultados, mas nós, no alcançar o que nós estamos esperando, é erguer a cabeça e continuar estudando para uma próxima oportunidade. É estudar, né? Se esforçar para tentar passar. Fazer bonito, né? Por onde, né? Só de eu estar aqui, eu já me sinto orgulhoso por eu estar aqui, por eu ter passado essa prova. Mas eu vou me esforçar mais para tentar passar. Para mim não é não. Sempre gostei, sempre me dediquei a matemática. Sempre tive bons resultados. Também sempre tive boas notas em matemática. Todos os professores que eu tive de matemática sempre gostaram de mim, por causa que eu era fácil de aprender as coisas, mais rápido. Gostava disso também. E o que eu mais dediquei foi em matemática. O meu tempo todo foi em matemática. Em tudo a gente usa matemática no dia da gente, né? Em tudo, pô. Pode observar que quase tudo que a gente for fazer, a gente está usando a matemática. Mas às vezes nem se dá de conta que está usando ela. É botar em prática matemática, porque todo dia a dia nós temos que usar matemática, português, um pouco de tudo, português, ciência. A maioria das vezes é mais matemática que nós usamos no nosso dia a dia, no dia a dia. A emoção de vida é servir o exército, servir o Estado. E terminar meus estudos é isso aí. A emoção de vida, assim, terminar meus estudos, trabalhar, ter uma boa família, uma boa vida, terminar meus estudos e se tornar medicina.